Super Poker direto do EPT Barcelona, estamos com o Alan Felipe, ele ontem eliminado na reta final do EPT National High Roller e agora vai participar do Tá Na Mão, contando uma mão bem pesada de ontem né Alan, um pote muito grande, conta pra gente como é que foi Esse pote foi contra o campeão, o rapaz que gravou o torneio, ele era um regular muito bom, tinha um timing de jogo bom, uma postura boa na mesa e a gente já tava se pegando algumas vezes, e a mão foi bem sick, mas depois eu repensando, eu teria como escapar dessa mão hoje eu teria jogado de outra forma, mas não no momento eu optei por jogar daquela forma, que é o seguinte ele abre de MP, ele tem tipo 70 blinds, no blind 10 e 25, e eu tenho 100 blinds do B, 9 e 8 off, defesa de boa da FD, beleza ele abre 50 mil mini-raise, e eu defendo, e o borde desce, dama, 9 e 8, rainbow, e eu dou check, natural, e ele vai lá e se beta 75 mil nessa hora eu podia jogar já de raise, mas tipo, eu preferi jogar de call, tava bem deep, deixar ele barrelar turn, que ele não era um cara que barrelava muito eu dou call, e o pote vai pra mais ou menos 270 mil, em torno disso no turn, ele dobra o 8, então eu faço full aí eu dou check, ele vai lá e faz tudo 150 aí eu vou lá e vou de raise é porque eu vou de raise, tipo, eu tô tentando atacar aí, nessa mão, os 10 de valete que tá seguindo tô tentando atacar os eyes de 8, que eu sei que ele não folda e às vezes ele vai pagar tipo, com overpair, a primeira ele sempre vai pagar, talvez fold e river, beleza tem as eyes de rei, ele vai foldar, river, mas o turn ele sempre vai pagar e é uma forma de eu estranho eu pedi também só da call, tenta liderar, river, mas enfim, eu optei de jogar dessa forma do raise, ele tanca muito da call e no river vem uma carta, tipo, aí foi o segredo da questão, nobre o 9 então o board fica dama, 9, 8, 8, 9 tipo, meu full meio que entre aspas morreu e nesse river, repensando a mão depois é tipo, eu não deveria ter betado por quê? porque eu me coloco numa situação difícil, quando ele vai a 1 ele tem dama-dama no range dele, ele tem dama-9 no range dele e ele não chega nesse river com os 9 porque, tipo, ele não vai betar turn com os 9 e se ele betar turn ainda por bless, sei lá, por algum motivo ele querer betar turn ele não vai pagar o check-raise com nem o 9 então ele não tem 9 no range então, tipo, ele tem muito que extrair a não ser do 8, eventual 8, mais de 8 da vida mas, não sei, nem se paga também no river e eu me coloco numa situação super difícil, como eu me coloquei porque eu faço 350 mil no river querendo, mirando exatamente o 8 é, o eyes eyes, o rei-rei é uma crítica que ele não vai pagar tipo, então é ruim esse bet meu e ele no river vai de 1 de 1 milhão e 200 tipo, eu fico na merda e, porra, ainda falei lá eu falei, queens, queens, tipo na hora ainda pensei tipo, pô, ele só chova essa parada dama-dama, dama-nó mas, enfim na hora, acho que não usei o time suficiente como não tem time-bank, poderia ter pensado mais a mão e terminei efetuando um call e ele tinha dama-dama e foi um pau-passo lá 25 left ele ficou gigante nessa hora ele terminou até cravando o torneio então, assim, foi uma mão que na minha cabeça eu joguei mal, é um cooler, ele não deixa de ser um cooler mas, tipo, se você for aprofundar a mão como um todo, dá pra você escapar dessa situação porque o range dele é muito capado nessa situação, ele não tem 9 no range então, quando ele chova nesse river aí, é sick melhor, acho que era de jogar de check mesmo pra pagar uma eventual aposta dele lá até pra deixar ele levar mesmo, não sei mas, foi jogado dessa forma é, é isso aí é isso aí, Alem, valeu e seguimos aqui direto do EPT Barcelona o mesmo evento agora é Bala Bala